Essa é a sensação de um animal e de esperma alimentar. Eu estou cansado demais, então bora lá logo para a Cooper Mountain. Olha aí, eu tenho duas fases. Os míricas aqui. Porra, daqui. Isso que vem para levar? Essa aqui. Cuidado! Deixa eu entender isso aqui embaixo! Engalho! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t E aí E aí E aí E aí E aí Um cabelo chum O que é isso? O que é isso? Ah! O que é isso? Ah! Ah! Vou comprar você depois. Tá. Meu nome nunca repete muitas vezes. Não! 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 Ah, não! Ah! 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 Vamos! Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 vermelha ali! Não, só a boluta não. Não é uma cara. Às vezes eu vou aderir mais um amo. Eu não sei onde a oitava está, mas eu vou pegar depois. Porque agora é hora 100 moedas e... Espera aí. Eu já peguei essa? Não. Agora... No próximo passo... Se fosse esse... Agora... Ah, mano! Ok. 100 moedas time! Ai... Eu sei uma... Esse é o melhor giro de pegar 100 moedas. É, não é só aquela moeda. Tô pronto? Nossa, eu não quis dormir. Não, eu quero ir sozinho. Vem cá, moedinha! Isso! Tô pronto. Tô pronto! Tô pronto! Tô pronto! Hummm... Não! Hum! 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 Dá a minha idade, senhor amor! Já é! Pegu a kemola do senhor morro! Não, não, é impossível Isso, cara Não, eu quero com ele Não, não 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 Cara, eu odeio isso Cara, eu não quero fazer corrida Me dá coin Me dá fucking coin Não 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 Sai daqui na educação, sai Não, sai, sai Não quero pegar esse estilo Eu não quero nem a pau Eu não quero pegar esse estilo Uli Não Modinha Modinha Eu não quero Eu não quero pegar esse estilo E não quero し Cara, eu juro que eu vou acabar com esse fogo. Eu não quero fazer corrida com você. Sai. Sai. Eu vou dar uma moeda. Uma parte super moeda. Vai se fuder. Tchau! Tchau! Não, não tem. Não pega. Não pega. Não pega. Que dó. Isso! Jeedu! Eu tenho que salvar agora. Estava rendendo de negócio aqui amaldiçoado. Agora... Podia morrer de Jesus. Júlia tava cansado dessa porcaria, já! Eu lembro, eu lembro onde a última tá, mas foi difícil de procurar. Tá aqui, ó! Tá ali! Tá lá, meu chapa! Tá ali! Tá ali! Tá ali! Tá ali! Tá ali! Meu amor! Próxima! Próxima estrela! Tá ali! Bebezinho! Tá, beleza! Próxima! Próxima! Tá, beleza! Próxima! 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 Próxima estrela! Salam! Salam! Agora vem a parte mais que eu amo! Saca! Agora vai! Uh! 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 Ahiz! Uh! 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 E aí Não 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 é fácil, ok. Não, não! Ah! Cara, é sério. Agora vai. Se não for, eu vou derrotar no canal. Eu vou derrotar no canal. Ok. 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 Vez da Prasma Fuzzy! Vez da Prasma! O que é isso? 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 É que o macrante quando eu vou limpar? Leveria depois Mas depois faz o lixo rayel que volta O lixo some Não Não, o bicho ainda tá aqui, o que é que eu faço pra tirar ele? É, eu vou embora. Não, não vou embora, não. Ai, meu filho. Não, não vou embora, não. Não batei nele, tipo, se você tá batendo nele, tá dando. Tá, bora pro balde logo. Depois eu vou lá engasar de novo. É, caguei. Mamma mia! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não prefiro fazer o miogê até o negócio não, digo long jump até o negócio naquela O que é que é isso? Cara, é sério. Tá pegando meus nervos já. Ui! Seja tinta. Tá pegando meus nervos já tá pegando meus nervos já sem a vida. Tá pegando seus nervos já, eu acho que não é perigoso. Já a pano tem mais o fogo.. Não é perigoso. E aí... M O que é isso? Tô salvando... Não! 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 Ah, fenomen... Isso é inferno! Não! 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 Ah, limpa de escadas! Não! 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 É o pessoal escondido de Super Mario 64 parte 3, eu vou também digitar essa coisa. É o pessoal escondido. 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 É o pessoal escondido.